O Comitê Norueguês do Nobel da Paz sublinhou este ano a ameaça crescente de uma guerra nuclear ao atribuir o prémio a um grupo internacional de campanha pela abolição de armas nucleares, tal como em 1985. A organização recebe este prémio pelo seu trabalho ao chamar a atenção para as consequências humanitárias catastróficas do uso de quaisquer armas nucleares e pelos seus esforços percursores para conseguir uma proibição de tais armas com base num tratado. Vivemos num mundo em que o risco de armas nucleares serem usadas é maior do que tem sido desde há muito tempo. A campanha internacional pela abolição de armas nucleares, ou ICANN, começou na Austrália, foi lançada na Áustria em 2007, é sediada na Suíça e coliga 424 organizações não-governamentais de quase 100 países. A mensagem de ilegalidade deste tipo de arma aplica-se a todos os países. Isto passa a mensagem aos Estados com armas nucleares e aos Estados que continuam a fazer recair a segurança sobre armas nucleares, que esse é um comportamento inaceitável. Olhem para as ameaças de guerra nuclear hoje em dia, faz-nos sentir seguros. A ICANN orgulha-se do Tratado das Nações Unidas, assinado em julho por mais de 50 países e que declara ilegais as armas nucleares, com a oposição dos países subscritores da NATO, incluindo Portugal, que mantém uma posição anti-proliferação e pela redução, mas não pela ilegalização do nuclear que o Comitê Norueguês acaba de validar.